Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui porque é o seguinte, mano, eu vou trazer pra vocês Tô pensando em trazer pra vocês uma série que é uma série de jogos nostálgicos aqui no canal, mano Então se vocês querem ver outros jogos, se vocês conhecem outros jogos nostálgicos Outros jogos, né, antigos, mas muito bons que vocês jogavam Comenta aí embaixo e o primeiro jogo vai ser Gambaldi, mano Eu jogava muito Gambaldi quando eu era mais novo Então o primeiro jogo eu decidi trazer, eu joguei muito na live de ontem Então se vocês quiserem jogar também, cola lá na live, eu vou jogar ele sempre em live Então se vocês quiserem mais jogos, se vocês tiverem ideia de jogos ou que continuem essa série Já deixa seu like e se inscreva no canal se você é novo, se você gosta de Gambaldi também E é isso aí galera, confere o vídeo Segura! Caralho, pegaram os dragão, velho Ainda bem que tem um jogamento de dragão aqui Nossa, o Matheus vai te queimar todinho Matheus é do meu time, o Cotoco sem braço Presta atenção, mano Sim, mas ele vai te queimar, mano Meu Deus, Matheus, aí você tá na Disney Nossa, eu peguei o Randy Spine, ó Olha a Super Mario, Matheus, Matheus Ah, sai daqui, mano A Cintia jogou bem A Cintia jogou bem Foi ela que jogou, né? Não, não foi não Ah, acertei a Cintia, puta, desculpa Eu tô passando lá Caralho, que merda é assistir Tá com cavalo e dragão, brother Cavalo e dragão, filho Tem cavalo, tem dragão e tem uma aranha ali Falou, Cintia Quase Vai de novo? Pum, pum Boa, dei Como assim, bro? Livi Uh, tirambaço, filho Foi bom mesmo, isso aí Jogou fogo bem, hein? Parabéns Isso, jogou bem agora Pegando o ângulo Acho que a gente vai tirar a E-mail Se liga Olha Não Tem cavalo, tem dragão, tem aranha e tem o Dex Tem leão Leão Tá mais papudo, filho O que muda desse slice e drag? O slice é você segurar a barra de espaço O drag é você arrastar o mouse Você clica com o mouse e atira Ah, tá Papai 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 Pô, esse teu irmão não colocou pra nascer junto ali Ele colocou assim O matão é muito ruim, velho Na moral Não, 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 não Não acerta não, não acerta não Ah, caralho, velho Caralho Frito 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 Ah, ele passou mal Papai Queria falar nada não Papai Papai Meu irmão Meu irmão maior oferenda desse jogo, mano Papai Tô passando mal Tô passando mal Ai, meu irmão Você é muito O Dex também tá passando mal ali, Dexão Tá, tá bem aí, meu filho Ah, joguei daquele jeito aí Se eu acertar, será que eu, hein Já vai aí de novo cair Papai Ai, ai Ai, que desgraça Caraca, morri muito agora Boa, pelo menos uma, hein Papai Mano, Dex, vai Uma só, hein, Dex Só uma, hein Só uma, te falou Quase Dex, se quiser mudar pro tiro 2 Não queria te ajudar não Mas eu tô te ajudando já, mano Nossa, esqueci, brother O que muda do tiro 1 e do tiro 2, cara? O tiro 1, você joga um bumerangue só O tiro 2 são vários Ah, tá Que isso, Cintia, você tá passando mal, fia Cintia morreu, mano Se o meu irmão da dual nela, ela morreu É, você acha que ela vai fazer o que? Caralho, Cintia Frito Lagou? Onde que eu acertei aquela outra? É um pouquinho mais forte Você é jogo de lagou? Não Ah, que mentira, jogo Matei a Cintia Puta que pariu Ops Dobro bem, brother Ah, perdemos, mano Puta que pariu Perdeu mesmo Aí, Vini Gostou? Que? 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 Que mentira Nossa, mano Que mentira Dexpack Que mentira Deixa o seu like No vídeo Deixa o seu like No vídeo Deixa o seu like No vídeo Oh, na moral, galera Deixa esse like aí Se inscreve no canal Assista os outros vídeos Que tão aparecendo na tela aí Porque o mico foi grande, hein Então, por favor Seja o deidão no like Que é nóis Woo